E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, deixa o like aí. Caso você ainda não seja inscrito no canal ainda, dá essa moral pra nós aí, porque falta pouquinho pra gente bater 200 mil inscritos, certo? A gente tá na beirola ali, faltou apenas o quê? 80, 80 mil... 80 ou 79, estamos chegando. Estamos chegando, mano. Então dá essa força pra nós aí, pra nossa mensagem ser passada cada vez mais pra frente, nosso canal subir rápido aí, fechou? Quer dizer então que um dia da caça... Não, esse dia parecia que nunca ia chegar. Malandro, um dia da caça, outro do caçador, velho. O ditado é foda, né? Não jogueis pedra para não serem jogados, mano. Não taque pedra, se tem um telhado de vidro. Quem com ferro ferre, com ferro será ferido, tá ligado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Demorou, mas o dia D chegou, mano. Tudo que vai, volta. Taca bunda que eu taca piroca. De quem a gente tá falando, Caí? Ele que já foi palco aqui de mais de um... Já teve resenha sobre esse cara, mano. De mais de um entretenimento desse cara expor as pessoas. Já teve resenha dele, mano. Não, mas também não vamos falar muito não, que ele entregou vários conteúdos pra nós, né? Então, mano. É isso que é foda. É isso que é foda. Isso que é foda, mano. Mas não pode meter o pó no cara. Eu não quero julgar o cara, mano. Porque assim, mano, eu já paguei umas contas graças a ele, mano. Tá ligado? Graças às descobertas dele, mano. Na calada da noite, se ele não descobrisse aquilo... Então, mano... A gente não teria vários vídeos. Porque assim, mano, se não fosse ele, outros não teriam descoberto. Senão, outros estariam descobrindo. É ou não é? Quem chegou e descolou o bang foi ele. Aí depois todo mundo ficou imitando o cara. Ele é aquela Fábio Oliveira lá? Aquela... Não, é ele, é ele. O resto imita. O resto é resto? O resto imita, mano. Tá ligado? Ele é o cara. Léo Dias. Ele é o cara? Ele é o cara, mano. Léo Dias é o cara, mano. Ele é o cara do momento. Caralho, mano. Mano, quanta gente aí a gente não descobriu que pagava de machão e depois a gente descobriu que dava o botico. Ou tava atraindo a mulher e vendia virtudes. Ou tava atraindo a mulher e estão vendendo virtudes e pá. Só o que ele descobriu que todo mundo já sabia era do Neymar. Era a única descoberta que tu é... É, mas aí não é descoberta. Aí é... Tá bom, Léo Dias. Eu também já sabia. Nós já sabemos que o cara é prostituto. Quando a gente mandou um eu já sabia, Léo Dias, é porque todo mundo sabia ser só... Ser só... Mas, mano, a gente... Então a gente não vai tacar muita pedra nele, porque a gente gosta dele e é graças a ele que o entretenimento tá aí. É graças a ele. Não vou mentir, cara. Mas o que que acontece? O Léo Dias, mano. O Léo Dias, ele tem a capivara de descolar que as pessoas tão fazendo o que não deve, biriri, bororó. Acontece que ele foi num rolezinho maneirinho, tá ligado? Ele foi num rolezinho maneirinho e nesse rolezinho, mano, pô, ele tava, mano, molhando o biscoito na xícara errada, mano. Foi um rolê de cria? Tá ligado, um rolê de cria. Ó, só pra quem tem, viu? Pelo menos o... É o que parece aqui. É o que aparenta aqui, ó. O que que isso aqui mostra pra gente? Que aqui, mano, é um pico da hora, ó. Você vê que aqui as pessoas bem vestidas... Não é o lugar que o senhor cola, pai. Não, não é o lugar que eu colo, mano. Caralho, mano. Desculpa, pai. Não, não é, mano. Eu não, eu tô uma pampa com isso. Tô uma pampa de não colar lá, mano. Desculpa, eu tô querendo tirar o senhor, tá ligado, mano? Tá ligado? Eu não tô querendo falar. Uma galera moderna, uma galera bonita. Entendeu? Eu tava colando lá no pico. O senhor não tem cacique. Quem filmou? Quem filmou esse bang? Então, mano, o senhor conhece um influenciador chamado Carlinhos Maia? Conheço. Muito famoso, até. Ex-amigo do Whindersson e tal. Isso, lá do Nordeste. Piauí, se eu não me engano. Não, Piauí não. Ele é... Puta, esqueci o nome da... Acho que o Whindersson é Piauí. O Whindersson é Piauí, ele é outro estado, esqueci. Mas eu conheço, tô ligado quem é ele, mano. E aí ele tava nesse rolê. Tava nesse rolê. Tava nesse rolê. Só que, tipo assim, ele viu o Léo Dias... E ele falou não. E ele podia ter guardado pra ele, pai. E ele falou não, você não vai ser feliz assim tão fácil. Ele podia ter ficado quieto. Só que, como a ele e há muitos... Não, você não vai ser feliz assim tão fácil. Parece que ele já foi exposto também pelo Léo Dias. Então, mano, só faltou ele fazer um hells e postar no Instagram dele. Ah, então a gente tá falando de uma mágoa... Mas ele postou no Stories. A gente tá falando de uma mágoa antiga. Uma mágoa antiga. Uma mágoa antiga. E ele pegou o seu lindo iPhone X. O seu lindo passado com o Léo Dias. Que disse que tava namorando. E a Gaia comendo no centro. É isso aí, Brasil. Ele mostra nossas fofocas e eu mostro as dele. É isso aí, ó. Fidelidade. Nunca nem vi. E como ele não ouviu, né? Tome ligar. Alô, boy! Mano, e o Carlinhos Maia tá dando uns gritão. E ele não ouviu como? Se não tinha nenhum som rolando. Mano, eu acho que o Léo Dias tava tão... Tava engraçado com o Léo Dias. Tava tão apaixonado, né? Ele tava tão apaixonado. Não, porque... Pega essa pegada, pai. É, ó lá. Isso daqui é pegada. E a Gaia comendo no centro. O Léo Dias tá falando, mano, onde eu vou acabar com a sua vida? Então, mas aqui... Aqui eu vou defender o Léo Dias. Aqui dá pra defender o Léo Dias, tá ligado? Porque assim... Claramente é um ambiente LGBTQIA+. Certo. E num ambiente LGBTQIA+, que a galera já tomou uma cana... Não, mas tem vídeo dele beijando o cara. Porque ele vai mostrar, por causa que vai aparecer a foto do cara. Vai aparecer muito o rosto do cara. Vai saber se o cara... Mas não sei. Nunca nem vi esse cara, tá ligado? Melhor só postar esse cara. É que nessa filmagem, eu tô vendo dois amigos... Tô vendo dois amigos tentando falar um muito perto do outro. Caralho! Se a Cleide sai pra beber e ela fica assim com o cara, o senhor não ia achar nada disso, né? Tô tentando muito ajudar o Léo Dias. Aqui, ó. Ele mostra as fotos que o Léo Dias... Porque o Léo Dias tá muito cuidador. Ele tá... Sabe quando você tá engolindo a pessoa? Ele tá tipo... Fidelidade. Hoje eu vou acabar com a sua vida na frente. Nunca nem vi. Hoje não vai sobrar nada de você. Alô, bom! É Family Guy, ele falou aqui? Ele usou... Pegou o Family Guy do desenho? Ou é Tommy Ligaya? Deixa eu ver, ó. Tommy Ligaya! Alô, bom! Ah, Tommy Ligaya. Eu entendi. Family Guy. Falei, caralho! Ele meteu o desenho no meio. Passado com o Léo Dias. Caraca, mano. E agora, hein, mano? Aí é foda, hein, mano? Isso aí é o equivalente. Isso aí é o equivalente. Alguém me pegar fumando maconha. É isso, mano. Hoje no Passa Visão... Hoje eu fiz um vídeo do Passa Visão e eu tava falando dos maconheiros. Depois vocês assistem lá, mano. Você falou o quê? É o todo maconheiro da um anel? Não, eu citei os maconheiros, tá ligado? No Passa Visão. Mas assim, mano. É a mesma coisa. A mesma coisa que alguém chegar e falar assim, olha lá o negão ali, ó. Paga de... Pô, não usem drogas. Mas... Entendeu? Eu explico o que é Passa Visão. Passa Visão é o nome de um quadro que eu criei aqui no canal, onde todo dia de manhã quando eu tô fazendo uma caminhada, eu faço um... Um vídeo shorts. É, um vídeo shorts lá, mano. Passando uma visão da hora pra vocês. Se você quiser ver, tá nos shorts do canal. Exatamente, mano. Então, aí hoje eu tava passando a visão dos bagulhos e incluí os maconheiros na visão que eu tava passando. Certo. É o equivalente a alguém chegar e me filmar fumando maconha. É isso, mano. É o equivalente a isso, isso daí que aconteceu com o Léo Dias... O equivalente o senhor aparecer com a Blaze do nada. É. Tá ligado? Eu acho que nem anunciando, jogando. Acho que nem anunciando. Tá ligado? Jogando. Entertido. É, entertido na Blaze e ainda falando assim, agora vai, tô investindo. Agora vai investir mais 20. Entendeu? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque o Léo Dias, mano, ele vive da polêmica, mano. É. Ele não é um jornalista comum de dar notícias comuns. Não, 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 não. Ele é o jornalista, mano, onde tipo assim... Ele não fala, ai, o casal tal viajou e foi uma viagem linda, não, mano. O Léo Dias virou tanto a referência disso, que se hoje sai uma matéria assim, sei lá... Fulano de tal, descobrimos que fulano de tal é gay, certo? Certo. A referência de qualquer ser humano aqui do Brasil vai falar assim, mano, quem deu essa matéria foi o Léo Dias. Certo. Tipo assim, a gente não tem nenhuma outra referência de dizer assim, ó, ah, não foi o Léo Dias, mas pode ter sido outra pessoa. Porque ele já cravou tanto, que é ele que dá o furo da notícia. Ele fez tanto marketing, velho. Ele fez tanto marketing, ele... Não, não é nem uma questão de marketing. Não, é marketing do nome dele. É, várias paradas que aconteceu, tinha ali cravado... Quem deu a notícia? Léo Dias. Léo Dias. Quem deu a notícia? Léo Dias. Quem fazendo a cobrança? Léo Dias. Nem marque o Diga, tá ligado? E quando os caras ficavam puto com ele, ele falava, meu, não tô nem aí, mano. Irmão, você é celebridade, você deve satisfação ao povo. Você deve satisfação ao povo. E ele tem razão. Tem razão. Vai, tem razão. Porque assim, mano... Você é celebridade... É a mesma coisa que quem dá opinião. Eu dou opinião, mano. Eu sou um comentarista. Sim. Tá ligado? Então, eu tenho que ficar também... Eu tenho que estar à mercê também de alguém lá e comentar. Eu falo, ó, negão, você falou bosta. Tá ligado? Posso disso, 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 disso. Eu tenho que ficar à mercê de eu ser refutado. Eu estou à mercê de eu ser refutado. Porque eu sou um cara que dou opinião, entendeu? Uma coisa é eu dar opinião aqui dentro de casa. Outra coisa é eu catar o celular e dar opinião. Cater o celular e dar opinião é como a gente sempre fala do coreto, né? Uma coisa é eu estar no coreto no meio da praça e sair gritando pra todo mundo me ouvir. E estou ali exposto a ser refutado também. Mesma coisa, o Léo Dias. O Léo Dias, mano, ele virou uma referência de tipo... Mas não de coisa ruim. É errado falar coisa ruim. É, mas pra quem está nesse meio é coisa ruim. É, pra quem está nesse meio é coisa ruim. Mas eu não acho legal usar o termo coisa ruim. Sim. Tá ligado? Mas tipo assim, ele virou a referência de... Ah, o fulano foi pego traindo? O Léo Dias que deu a notícia. O Léo Dias que deu a notícia. A fulana vai parar de tocar sertanejo? Vai se aposentar? O Léo Dias que deu a notícia. Fulano vai casar? O Léo Dias que deu a notícia. E eu acho que nesse meio... Fulana foi abusada? Entendeu? Então, tipo assim, é... É, é... Não, apesar de que essa menina da Globo não foi o Léo Dias. Foi a... Esqueci o nome dela. Nesse caso, não foi o Léo Dias. Mas tipo assim, ele tem a... Não, foi o Léo Dias. A da menina da Globo? Foi. Foi o Léo Dias? Foi, eu já vi gente falando isso daí dele já, falando que ele foi. Eu esqueci só o nome dela. Eu acho que foi a... Eu acho que não foi ela. Eu acho que foi aquela lá que fez, já fez até programa comigo já. Esqueci o nome dela. Tá ligado? Mas tipo assim, ele virou a referência do bagulho, mano. Se hoje a gente pensar nisso, a gente vai pensar no nome dele. Sim. É automático você pensar no nome do cara. Então, mano. Sinto muito, mas... Agora, ó, tem um vídeo que eu mandei no... Tem outro vídeo que eu mandei no Face. São dois, né? O senhor abriu os dois ou não? Deixa eu ver. Abri um só aqui. Tem um de cima. Eu disse e meia ele se explicando. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não. Abri um de um tal de Matheus aqui. Aí, ó. É esse? É? Ah, do tal do Matheus. Mas o tal do Matheus, o que ele tem a ver com a coisa, carai? Um tal de Matheus e o André? Não, 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 carai. Boa. Ah, então calma aí. Deixa eu abrir esse aqui pra ver se é esse. Deixa eu ver aqui, rapidão. Esse aqui? Isso. Vamos ver aqui. Aqui a explicação é... Vamos ver aqui. Isso mesmo. O que o foda também é que não foi ele que deu a notícia, né, mano? Mas isso que é o block twist. Esse que é o foda. Ele deve estar puto com isso também. Ele ser pego... E ele não... E nem ser ele que deu a notícia. Não, ele... Ele, tipo, está provando realmente do próprio veneno. Tipo, não tem outra... Não tem outra... Exato. Não tem outro... Eu nunca imaginei que ia ter que fazer um vídeo pra falar da minha vida pessoal. Eu não entendo toda essa repercussão. Mas eu queria falar uma coisa que é importante. Por isso eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu tô aqui pra assumir minha responsabilidade, minha culpa, meu erro, a minha infantilidade. Eu tô aqui pra pedir desculpas ao João. Que ele não merece passar o que ele tá passando. Que eu errei. Que eu tenho consciência do meu erro. E que... Eu já pedi desculpas a ele. Mas... Eu estou tentando... Tô tentando... Redimir ao máximo. E espero que ele entenda um dia. Ok? Engraçado. Eu senti mais firmeza nas desculpas do Léo Dias. Do que normalmente das pessoas que o Léo Dias pega fazendo merda. Sim. Sabe por quê? Porque ele não tá pedindo desculpa pra mim. Ele não tá pedindo desculpa pro público. Ele tá pedindo desculpa pro cara. O que eu acho que é o certo. Quer ver uma coisa que eu não gosto? É alguém fazer uma merda e falar assim... Pô, Kaique. Eu quero pedir desculpa pra você que me segue. Não, você tem que pedir desculpa pra quem você fez merda. É, tipo... Quem te segue só te acompanha, mano. É, quem te segue só te acompanha, caralho. Tipo que é, mano. Não sei que você xingou os seguidores, mano. É, não sei que você... Pode crer. Não sei que você tenha xingado os seguidores. A traição mesmo é com o outro. Você não traiu os seguidores, caralho. Não traiu o seu... Bom, esse vídeo é pra você. Mas aqui, ó. É. Eu nunca imaginei que ia ter que fazer um vídeo pra falar da minha vida pessoal. Aí você moscou. Aí você moscou. Aí você moscou. Porque assim, se o Léo Dias fosse um cara... Se o Léo Dias fosse um cara de coluna... Sim. Que ele tem a coluna no Metrópole, se eu não me engano. E nem aparece nas redes sociais. Exato. E nem aparecesse nem em rede social, nem na televisão... Sim. O que muita gente de coluna faz isso. Faria sentido. Faria sentido o que ele tá falando. Um monte de gente de coluna nem aparece. Nem aparece. Só tem o Instagram que mostra o... E olha lá. O street vazado e as coisas. E olha lá. E olha lá. Mas nem coloca a cara. Não tem essa rede social ainda. Isso. Mas no caso do Léo Dias, ele não é só um colunista, mano. Ele é um apresentador. Ele é um comentarista. Ele faz parte do programa do Fofocalizão. Ele dá opinião pessoal sobre a coisa. Ele dá opinião na televisão. Não é SBT, mano. Eu vejo a diferença entre jornalista e comentarista da seguinte forma. O jornalista, ele dá notícia. Crua. Tá ligado? Ou seja, ele dá notícia sem viés. Do jeito que quem tem que ler, que decida pra... Que julgue. Vamos dizer assim. Entre aspas, que julgue. O comentarista é diferente. Porque o comentarista, ele dá... Ele dá... Ele pode dar o fato. Em cima do fato, ele dar a opinião pessoal dele. E ele está... Ele está... Pra mim, o comentarista, ele está livre pra fazer o comentário. Porque ele é o comentarista. Sim. Mas o jornalista, pra mim, ele não tem essa liberdade. O jornalista, pra mim, ele tem que ser o cara que dá... Ele tem que ser um juiz. Só que sem julgar. É isso que eu quero dizer. Ele tem que chegar e dar a notícia e deixar que o público discorra sobre aquilo. A não ser, é óbvio, na coluna de opinião. Que aí é aquele momento em que ele deixa de ser jornalista e senta no banco dos comentaristas. O caso do Léo Dias, ele é os dois. Ele é jornalista e ele é comentarista. Ele dá a notícia, só que nos programas dele ele comenta a notícia. Comentou a notícia, o que que acontece? Você está abrindo a sua armadura que te protege de crítica disso e daquilo. Comentou, já era. Você tirou a armadura e tem que estar pronto pro que der e vier. Então dizer eu não esperava... Tá ligado? Várias vezes ele... Ainda mais ele, ele é um cara carismático. Ele é um cara que, tipo assim, todo mundo conhece. Ele não é um cara que... Quem é Léo Dias? Não, ele é um cara que fura a bolha. Geral conhece ele. E fora que quando ele vai comentar de traição, ele ainda fala de um tipo de... Não, ele sente o sarrafo. Como se eu nunca... Mano, como se isso fosse a coisa mais errada do mundo e nunca faria isso. Mas porque ele é comentarista. Sim. Aí é aquilo. Você, beleza, você pode comentar, você pode dar sua opinião, mas você também tem que saber que você não pode meter o palco. Com uma hora, exato, que você tirou a armadura. Eu sei, não, eu sei o que que é comentar. Tem como você dar sua opinião pra falar, pô, ele traiu a minha dele, tá errado e tudo mais. Mas não sentar a madeira. Sentar a madeira é diferente. Recentemente, vou dar um exemplo do que eu acho de diferença. Jornalista pra comentarista, certo? Eliane Catanhede, recentemente, ela na Globo News bombou um vídeo dela, onde ela fala que enquanto um senador, acho que tava dando entrevista, acho que era um senador, tava dando entrevista, ela falou assim, ó, eu tava em contato com o ministro do STF, ela não disse quem era, com o ministro do STF e a gente conversando pelo zap, isso, ele falando aquilo, ele falando aquilo, papabá, não sei o que. Galera chegou e sentou a madeira nela. Eu, quando comentei esse bagulho, eu falei assim, mano, é um puta mérito dela ter o zap de um ministro do STF, isso é muito foda. Significa que ela tem uma relevância muito grande. Esquece esse bagulho de, ah, mas não sei o que, não sei o que. Irmão, eu tenho o zap de uma pá de gente. Você ter o zap de um ministro do STF é porque você tem uma relevância muito grande, tá ligado? O erro ali, pra mim o erro ali não é ela ter o zap, ela conversar e discutir e tal, o erro é só ela explanar isso na televisão, isso pra mim, que é onde ela deixa a armadura dela, onde ela abre a armadura de jornalista dela e se torna comentarista. Aí ela pode ser alvo das críticas. Mas as críticas tem que ser pelo fato dela ter exposto aquilo. E não, tá ligado? E não pelo fato de, ah, é uma jornalista em contato com o ministro do STF. Não, irmão, isso é do caralho isso. É tipo, você chegar muito longe. É o caso do Léo Dias. Ah, eu não vejo pra esse lado. Se ele só chega e dá notícia, dá notícia, ele é jornalista. Desculpa, eu não vejo pra esse lado, mano. Por quê? Porque eu vejo pelo lado que você tem que ser imparcial, mano. Você ia acabar ter o zap de uma pessoa e você já tem um lado, velho. Mas ela ali, ela comentou também. Comentou, é um abraço. Entendeu? Tipo assim, ela comentou, deu opinião pessoal sobre o ato de que tava sendo conversado, acabou. Você abriu sua armadura. Da mesma forma que o Léo Dias abre a armadura de jornalista dele, toda vez que ele entra no Fofocalizando. Ele pisou no Fofocalizando. Ele comentou com uma coisa pessoal, opinião, quer dizer, eu tô falando pessoal, que eu digo assim, opinião pessoal dele, um abraço. Ali ele abriu a armadura dele, filho, e tá, ali você tem que estar, você tá exposto. Você tirou o seu colete à prova de bala. Sim. Não é ligado? E é isso. Aí ele fala assim que não tá, não entende o que tá acontecendo. É, eu não entendo toda essa repercussão. Ele vira uma celebridade. Ele vira uma celebridade. Mas eu queria falar uma coisa, que é importante. Por isso eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu tô aqui pra assumir minha responsabilidade, minha culpa, o erro, a minha infantilidade. É o sósia? É o sósia do Leandrinho. Sério? Sério, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom mesmo. Verdade. É... Eu tô aqui pra pedir desculpas ao João. Jesus. É... Que ele não merece passar o que ele tá passando. Que eu errei. Que eu tenho consciência do meu erro. E que... Eu já pedi desculpas a ele. Mas... Eu estou tentando... Camiseta da hora essa dele, hein? Que time quer isso aí? Que time quer isso aí? É... E espero que ele entenda um dia. Ok? João, esse vídeo é pra você. Eu nem sou fã de camiseta de time. Olha que ironia do destino, né, mano? O Léo Dias já expôs uma porrada de gente que foi lá e fez vídeo ou puto com ele. Ou pedindo desculpa. E é aquela desculpa que não é pra pessoa que foi prejudicada. É a pessoa que... Público, né? Desculpa, público. Não. Mas tem que pedir desculpa pra quem você prejudicou, mano. A não ser, óbvio... Aliado? A não ser, óbvio, que você tenha zoado o seu público. Ah, mas aí... Agora... Desculpa, Léo Dias. Mas se eu já fosse exposto por trás, eu falo, Léo Dias, ele ia estar dando uma zoada agora na internet. Poxa. Vai ter a galera. Vai ter a galera que não vai dar boi. Vai ter. Não, não vai dar boi, Léo. Essa é hora de você aguentar a mula. Aguentar a mula. Abriu a armadura, aguenta o tiro, mano. Aguentar a mula, porque os caras vão arrastar, mano. Abriu a armadura, aguenta, mano. Tá ligado? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história aí. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa nos comentários também se você gostaria que o Léo Dias pedisse desculpa pra você. Também não sei porquê, mas vai saber, né? É nóis.